Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os meus últimos perfumes que eu comprei importado Eu tava com muita saudade de comprar, de investir em perfumes importados E aí nesse mês eu comprei bastante por conta das promoções de Black Friday E hoje eu vim mostrar pra vocês quais são esses perfumes, como tá o que eu achei de cada um deles, tá bom? Então pra você que já curte esse tipo de vídeo, já chega aqui no vídeo deixando o seu likezinho do amor Se inscrevendo aqui também e ativando o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui E me seguir lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui na telinha pra vocês, ok? Então vamos lá comigo Gente, eu tomei o buracocho hoje porque eu tô com febre, eu tô com muitas dores, assim, dor muscular, dor de garganta Eu acho que eu tô com C, sabe? Então é isso Se eu ficar suando também é porque a febre tá passando Mas vamos lá, a gente tem que continuar, né? O vídeo, o canal aqui não vai apurar por conta disso e vai dar tudo certo O primeiro que eu comprei, não vou mostrar pra ordem Até porque eu não me lembro muito bem, ao certo, a ordem que eu comprei Mas vamos lá Primeiro que eu quero falar com vocês é o My Way Da Giorgio Armani Era um perfume que, assim, eu tinha interesse em comprar Mas não era aquela coisa que, meu Deus, eu quero porque quero esse perfume Não era Ele não estava na minha listinha de querência Mas ele estava com um preço muito legal Normalmente, perfumes do maior frasco Tem casos que o maior frasco é R$80, tem outros que é R$90, tem outros que é R$100 O maior frasco, o máximo que eu dou aí de dinheiro, né? Em um perfume que eu queira muito é R$400 E se o frasco for de R$50, R$300 Mais do que isso eu não dou A não ser que eu queira muito, muito, muito mesmo o perfume E eu vejo que aquele perfume não fica mais barato do que o valor Do que um certo valor que não seja R$400, entendeu? Tipo, tem um perfume aqui que eu vou mostrar pra vocês Que era muito raro eu encontrar ele pelo preço que eu comprei Então eu investi mesmo assim Mesmo sendo um pouquinho mais caro de R$400 E eu vou mostrar já já pra vocês, tá? Mas esse aqui eu acho que foi menos de R$400 que eu comprei O My Way, como eu disse pra vocês, era um perfume que eu não tinha muito interesse em comprar Mas como tava um preço bom e eu sabia que eu ia gostar bastante do cheiro Eu investi Esse aqui é de 90ml Tá? E eu não sempre perco onde tá a volumetria Aqui 90ml Ele é muito gostoso Ele é aquele perfume floral branco E ele tem um cheiro de tuberosa Só que a tuberosa aqui tá trabalhada de uma forma que parece até como se fosse um chiclete de uva, sabe? Tá muito suculento, tá muito licoroso, tá muito gostoso esse perfume, essa fragrância Ao mesmo tempo que eu acho ela chique, eu acho ela sensual, eu acho ela versátil É uma fragrância que dá pra vocês usarem aí no calor, sabe? Dá pra vocês usarem pra tornar a mesma assinatura É muito agradável essa fragrância E eu amei demais como a tuberosa, como o floral foi trabalhado aqui Então pra você que curte esses perfumes mais florais brancos Com toque jovial Esse perfume aqui é uma delícia pra vocês investirem Tá bom? O My Way da Giorgio Armani E esse aqui é o de parfum de 90ml Próximo perfume que eu comprei muito, muito, muito barato É o 212 VIP Feminino Esse aqui eu paguei R$290,00, gente De tipo, de 80ml Eu achei um preço muito bom Tá? Os que eu não lembrar o preço Eu não vou comentar não Mas os que eu lembrar eu vou comentar aqui pra vocês, tá? E aqui, gente, o perfume de 80ml Eu confesso pra vocês que ele é um pouco diferente, assim Dos cheiros que eu curto, sabe? Ele sai um pouco daquela vibe que eu gosto Ele é um perfume que ele tem uma nota de maracujá Que, dependendo da fragrância, eu não gosto muito Não é muito a minha vibe Mas aqui tá bem gostosa Ele também tem uma vibe, assim, de bebida alcoólica Que também não é muito a minha vibe Mas, enfim, gente A construção eu gostei do perfume, tá? Não é um dos meus perfumes favoritos que eu comprei ultimamente Mas como dava um preço muito bom, eu gostei sim Eu acho que esse perfume, ele não traz uma vibe, assim, muito feminina Pelo menos não nas minhas percepções É um perfume que eu vejo, tipo, de boa O meu pai usando, um homem usando Eu acho bem unissex Bem versátil também, assim Em questão de ocasião Aquele perfume também pra você tornar a sua assinatura Eu não achei essa fragrância muito feminina Pro meu gosto pessoal, tá, gente? Mas, assim, é uma fragrância boa, assim Tem claridade, fixa bem na pele Mas é uma fragrância que eu ainda tenho que me adaptar Pra falar Nossa, eu gostei muito dessa fragrância Não é, eu gostei dela Não me arrependo de ter comprado Até porque eu comprei com preço muito bom Mas não é muito na vibe do que eu tô acostumada, tá? O 2&2 VIP Da Carolina Herrera de 80ml E eu paguei R$290,00 Como eu já falei pra vocês Mas, assim, é uma fragrância boa, assim E eu reconheço que é muito boa É mais questão de adaptação mesmo, tá? Outro perfume 2&2 que eu comprei Foi o 2&2 VIP Rosé Esse aqui é de 125ml Eu paguei R$400,00 Não, mentira Eu paguei R$380,00 Nessa fragrância De 125 Então foi um preço muito bom também, gente Muito bom mesmo E eu amei Essa fragrância Como ela já é meio batida Quando eu experimentei ela, assim Eu lembrei de vários outros perfumes Que eu tenho na minha coleção Mas, claro Que essa aqui tem uma qualidade excepcional E eu gostei muito da fragrância Ao mesmo tempo que ela é feminina E ela é meiga Ela também é marcante, sabe? Eu sinto nessa fragrância aqui Flores rosadas E como se essas flores estivessem Tipo, misturadas em um champanhe rosé Tem aquele toque borbulhante Efervescente, gostoso E é muito... Esse toque de floral também é muito feminino É muito delícia Ele tem um fundo amadeirado Mas o amadeirado aqui é mais pra dar um peso à fragrância Ela não é uma fragrância extremamente pesada Eu acho, assim, uma fragrância diurno Uma fragrância alegre, jovial Eu não acho que seja um perfume, assim Muito pesado, sabe? É muito... É... Muito intenso Não é uma fragrância também super usável no dia a dia E eu tô muito feliz Porque eu paguei muito em conta Por 125ml de perfume Então tem perfume pra 3 gerações aqui E eu tô muito feliz com essa aquisição Essa daqui chegou hoje aqui em casa, tá, gente? E assim, valeu muito, muito, muito a pena Tô muito feliz com essa fragrância Tô muito feliz de ter adquirido nesse preço muito bom, tá? Gente, hoje em dia É difícil vocês encontrarem um perfume muito barato, sabe? É importado O dólar tá muito caro E assim, é difícil Mas é isso, assim Em média, é isso que eu falei pra vocês O maior frasco de 80 a 100ml Mais ou menos que é o comum, né? Esse é o maior frasco aí das casas de perfumaria Eu pago até 400 reais E o de 50ml eu pago no máximo 300 reais, tá? A não ser que eu queira muito a fragrância E eu sei que é uma fragrância que vale muito mais que isso E tanto de 300 a 400, né? Já tá valendo muito, muito, muito a pena Aí sim eu pago um pouquinho mais caro Mas, no geral, é isso, tá? Esse é o preço que eu acho que vale a pena comprar Outro perfume que eu comprei também chegou hoje Que eu queria muito E assim, eu tinha uma percepção sobre ele Que quando chegou Eu não sei se eu amei o perfume, tá? Que é o My Burberry Blush Da Casa Burberry Esse aqui tem 90ml também E eu paguei por volta de 385 reais O que também é muito bom Porque esse perfume, ele tem um preço muito salgadinho, tá? E eu achei que valeu a pena, assim Ter comprado nesse preço Eu só não sei se valeu a pena em questão da fragrância, assim Eu amei muito a fragrância, por quê? Eu vou borrifar pra contar as notas pra vocês Quando eu sinto aqui no borrifador Eu acho muito gostoso Tem um cheiro, assim, de pessoa limpa De pessoa seada, sabe? De shampoo, de cabelo Aquele cabelo lavado no verão Me remete já a uma tarde de primavera Com aquele vestido fluido, sabe? Num campo, assim, num casamento Onde você tá com roupa, assim, mais rosada Mais rosê, mais branca, sabe? Me traz muito essa memória, né? Quando eu sinto o cheiro dessa fragrância Mas, quando eu borrifo na minha pele Eu não sei o que acontece Eu não sei se é porque ela não tá se adaptando direito Com a minha pele Porque eu perfume muito disso Eu sinto um cheiro de esmalte nessa fragrância É como se eu sentisse aquele cheiro de salão, sabe? Que faz a unha E eu sentisse esse cheiro mais de álcool ardido Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se é só comigo E, assim, eu testei E eu vi que depois deu uma evoluída, tá? É um perfume que não evolui muito, assim Não é muito mutante na pele Ele não se transforma muito Então você vai borrifar a primeira vez E você vai ver se você gostou Se você gostou da primeira borrifada Provavelmente você já vai tirar suas conclusões Se é um perfume que você vai investir ou não Mas eu achei que tem uma saída, assim, muito forte Eu sinto o cheiro de esmalte, gente É como se eu tivesse cheirando um esmalte Não é ruim de forma alguma Mas é uma fragrância que eu esperava Um cheiro, um toque mais agradável de sentir Eu não sei se foi na minha pele Depois eu vou passar na pele da minha mãe Do meu pai, sei lá, enfim Pra ver como é que fica, tá? Mas na minha pele, nesse primeiro momento Eu senti um cheiro, assim, de esmalte mesmo E que não foi um dos meus favoritos Mas eu vou testar, claro Que era um perfume que eu queria há muito tempo Eu acho que eu quero esse perfume desde 2019 Eu nunca consegui ele com preço muito bom Como foi dessa vez, por ser de 90 ml O frasco é lindíssimo Olha isso, gente Eu quero da riqueza Aquele cheiro de menina rica, sabe? Mas, enfim Eu senti que na minha pele tem esse cheirinho de esmalte Que não me agradou 100% Mas vamos testar, né? Pode ser que futuramente eu mude de opinião Eu teste mais Chegou hoje aqui em casa essa fragrância Então, claro que tem que testar mais em outros lugares Em outras ocasiões Pra mim ter uma conclusão mais certa sobre a fragrância, tá? Próximo perfume que foi um dos que eu paguei mais caro Foi esse La Vie Belle Intensement Esse aqui eu paguei R$467 É um perfume que ele não foi barato Mas no dia que eu comprei esse Eu comprei também esse aqui, ó O 22V feminino Então como eu paguei barato de mar nesse Tipo R$290, gente Pelo amor de Deus Paguei muito barato nesse perfume Aí eu paguei um pouquinho mais caro nesse aqui Porque eu queria muito esse aqui E mesmo assim, assim O total, sabe? Valeu a pena pra mim Porque somando os dois Ainda tava valendo muito a pena comprar, tá? Então eu comprei esse um pouquinho mais caro Porque é um perfume também que eu queria muito, muito, muito tempo E eu sabia que não ia ficar mais em conta do que isso, tá? Então assim, eu investi mesmo E é isso, gente Eu queria e eu queria que saia que... Gente, esse perfume ele é muito delícia Ele tem um cheiro, assim De mulher bem cuidada Mulher vaidosa, sabe? Eu sinto um cheiro De várias coisas, assim Femininas Tipo o cheiro de maquiagem Eu sinto o cheiro de produtos de cabelo Eu sinto o cheiro de hidratante Eu sinto esse toque suculento da framboesa, sabe? É um perfume muito gostoso Ele tem sim o DNA do La Vie Bella tradicional De outros flanks também da casa Mas é uma fragrância, assim Que se você gosta de fragrâncias doces Eu tenho certeza que você vai gostar dessa daqui Ele é muito boa mesmo E vale muito, muito, muito a pena Eu tô simplesmente viciada E pra mim, assim Embora seja mais cara Foi uma fragrância que valeu mais a pena Assim, de todas que eu comprei Essa aqui, com certeza Foi a que mais valeu a pena pra mim, tá? Então amei demais essa fragrância E super recomendo pra vocês Inclusive pra você que tem Comenta aqui embaixo o que você acha dela Tá? Como é que ficou na sua pele Eu quero muito, muito, muito saber de vocês E por último Outra fragrância que eu comprei Que eu também tô viciada, apaixonada Foi o Very Good Girl Da Caroline Herrera Que é um perfume que ele tem Uma saída frutada Delícia de lixia, gente É uma fragrância Que eu mostrei pra minha amiga E ela não se adaptou Ela não gostou Ela achou ruim a fragrância Mas, gente, pelo amor de Deus Ela vem aqui em casa Essa minha amiga E ela não gosta de nada, gente Eu fico assim Gente, como é que tu acha um perfume Pra você usar? Porque ela não gosta de nada Ah, e não é nem parâmetro, né? Pra medir alguma coisa, assim De questão de gosto, né? De ser bom ou ruim Porque essa fragrância é deliciosa E ela não gostou Mas já era de se esperar Ela não gosta de nada mesmo Enfim, gente A saída dele tem esse toque de lixia Esse frutado Delícia demais Depois vai evoluindo Pra um floral Só que é um floral super diferente, sabe? Muito diferente mesmo Inovador, moderno E de fundo Tem uma baunilha cremosa Delícia Que faz ele ficar Mais cremoso Mais envolvente Do jeitinho que eu gosto bastante Então essa fragrância aqui Valeu muito, muito a pena pra mim Eu comprei também o inspirado, né? A No Moncilo Eu tenho resenha aqui no canal Comparando esse aqui Com o inspirado da No Moncilo Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra você dar uma olhada depois E assim Amei demais essa fragrância Me valeu cada centavo, tá? Tô viciada demais Tô apaixonada demais Eu já tô quase na metade Do suprado Pelo amor de Deus Todo que eu uso E eu vou mostrar aqui Eu vou fazer um rant Dos que eu mais gostei E dos que eu menos gostei Dá pra vocês verem E vai ser difícil, hein? Mas vamos lá Eu vou abrir aqui as caixinhas Pra mostrar pra vocês os frascos Só um momentinho Gente, tô muito suada A febre tá saindo Porque eu tomei tanto remédio, sabe? Pra ficar melhor Que tá fazendo efeito E eu não posso ficar o arcão surado Porque senão fica muito barulho pra vocês Mas como o vídeo já tá acabando Aí eu vou dar uma ligada aqui Até dar uma acalmada no corpo Pra depois gravar os outros vídeos, tá? Vamos lá, gente O que eu menos, assim, gostei Tá? Eu gostei de todos Mas claro que eu tenho os meus favoritos O que eu menos gostei dessa linha Foi o Chantil Vip, tá? Ele é muito bom, sim Mas é aquela questão de adaptação Então ele tá em último lugar aqui Dos que eu comprei Bem, no último lugar Tá o My Burberry Blush Tem essa questão Que eu ainda tenho que me adaptar Com a fragrância Mas é uma fragrância, assim, gostosa Que eu gostei E que eu recomendo pra vocês Tá? O Chantil Vip Rosé É uma fragrância muito boa Muito agradável Muito versátil Mas Ela é uma fragrância Eu tenho outras coisas parecidas Aqui na minha coleção Então não é uma coisa, assim Que vem trazendo Algo inovador Tenho certeza que essas fragrâncias Que eu tenho aqui Se inspiraram nessa Mas como eu adquiri elas primeiro Eu Tô achando muito comum essa, sabe? Mas se eu tivesse comprado só essa Se não tivesse as outras Eu ia achar ela uma delícia Porque realmente É uma fragrância muito deliciosa, tá? A Chantil Vip Rosé Mas como eu tenho outras coisas parecidas Aqui em casa Ficou em quarto lugar, tá bom? Outra que ficou em terceiro lugar Foi a My Way Da Jojo Armani Achei muito gostosa Essa fragrância Delícia demais É uma fragrância que você passa E você recebe muitos elogios Ela fixa na medida Projeta na medida É uma delícia demais E achei muito versátil também Segundo lugar Fica o Very Good Girl Mas assim Muito, muito, muito empatado Tá? Mas Ai, gente Muito difícil, né? O primeiro lugar Mas tá Esse aqui fica em segundo O Very Good Girl E em primeiro Fica o La Vie Bela Intense Mas Ainda bem que um dos mais caras Foi o que eu realmente amei, né? Esse aqui fica em primeiro lugar Mas assim, gente Valeu muito a pena tudo Vou testando E vou contando Meu feedback pra vocês, tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí a minha cara E o meu jeito Assim, mais Sabe? Reservado Mas é porque realmente Tá complicada Aqui a minha situação Mas é isso, meus amores Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau